Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um dos nossos alunos aprovados no concurso público, concurso do Ibama. Eu vou conversar agora com o Leonardo Gomes de Oliveira da Silva. Ele conquistou o primeiro lugar, primeiríssimo lugar, para o cargo de analista administrativo. Então, vamos descobrir aí quais foram as técnicas e estratégias de estudo para que ele tenha conseguido essa excelente colocação. Leonardo, quero te agradecer por ter topado vir até São Paulo, nos dar essa entrevista, comemorar a aprovação. Super parabéns também. Agradeço muito. Também quero agradecer a estratégia, proporcionar essa oportunidade de encerrar esse ciclo, que é a aprovação que todo o meu desejo. Me apresentando. Meu nome é Leonardo, eu tenho 24 anos. Eu sou DF, especificamente em uma região administrativa chamada Ceilândia. Eu sou o filho mais novo, com os três filhos. E quanto à formação, sou fisioterapeuta, mas quanto às carreiras, eu estudo pelas carreiras de controle e gestão da administração pública. Legal. E conta para a gente assim, né? Brasília já tem a tradição de concurso público, mas de onde veio a sua ideia, a sua vontade de começar a se preparar para um concurso? A gente brinca que em Brasília você é naturalmente empenido a fazer concurso público. E lá a gente tem até uma piada, que a pessoa tem três propósitos na vida. Que é passar no concurso público, tem um apartamento em Águas Claras e um HB20 branco. Então você naturalmente vai para esse caminho. A minha história, ela começa no final de 2018. Eu estava fazendo estágio. Esse estágio é bastante distante da minha casa. É basicamente duas horas indo, duas horas voltando. E eu queria alguma coisa para eu ocupar esse tempo ao longo do trajeto. Eu pensei, como é que eu posso aproveitar esse tempo para trazer algo produtivo, algo que seria negativo? É que eu estava bastante satisfeito com esse deslocamento, duas horas. E a partir disso eu resolvi que ia começar a estar para concurso e aproveitar esse tempo de transporte público para obter conhecimento e lograr a aprovação futuramente. Sabia que isso me levaria em um lugar muito positivo. Nossa, super legal. Então você aproveitava esse período ali, né? Que poderia estar fazendo nada no trajeto. E iniciou seus estudos ali. E aí o que você fazia? Nesse período ainda, ouvia podcast, assistia videoaula. Como que você conseguia se virar? Levava o material ali, PDF? Como que era? Sim, inicialmente eu ouvia as videoaulas, baixava as videoaulas e ia ouvindo. E inicialmente nesse mundo de concurso a gente vê que são muitos recursos. A gente fica até um pouco perdido. A gente não sabe para onde começar. Então inicialmente eu ficava mais nas videoaulas. E em casa eu tentava transcrever o que eu aprendia. Tinha aprendido um trajeto todos os dias. E ia para as questões. E ver como é que era o meu desempenho a partir disso. Isso foi se refletindo ao longo do tempo. E ao longo do tempo, fui acumulando conhecimento nesse período. Legal. Leonardo, e como que o IBAMA surgiu na sua vida? Você disse que então o foco sempre foi para a área de controle. E aí você sentia que já tinha uma boa base de preparação. O IBAMA surgiu o IBAMA e decidiu fazer? Então, eu vim estudando após uma certa desilusão, a moral, no concurso anterior. Eu vim estudando forte já. Tinha parado um pouco. E saiu o estado do TCU, mais ou menos em outubro de 2021. Estava com a base de estudo bem forte. O IBAMA saiu em dezembro. E eu percebi que boa parte das matérias que geralmente não viam nesse concurso vieram. Como computabilidade pública, como AFU, como matemática financeira. Eu poderia aproveitar esse conteúdo, testar esse conhecimento e aproveitar nessa prova. Então, abaixo do momento que eu vi isso, eu vi que poderia aproveitar essa oportunidade. E também pelo número de vagas foi bem chamativo. Para normar um concurso só de iniciativa dessa área, tem mais de 30 vagas. Então, foi uma oportunidade muito boa que eu consegui aproveitar. Legal. E aí, então, quando surgiu essa oportunidade do IBAMA, como que ficou o seu plano de estudos? Vamos dizer assim. Você intensificou um pouco mais a carga horária ou não? Estudou ali o edital para perceber quais matérias eram totalmente novas? Imagino que uma matéria ou outra foi totalmente nova. Enfim, conta para a gente sobre isso. Então, boa parte foi o edital. Eu já tinha conhecimento. O que eu não tinha conhecimento era na matéria de administração geral, que eu tinha conhecimento muito básico. E nas específicas de direito ambiental, na legislação correlata com a administração do IBAMA. E como o meu foco é o TCU, é muito difícil deixar o TCU de lado. Então, qual foi a minha estratégia na época? Focar nos temas convergentes. Então, se é muito bom em AFO, se é muito bom em contabilidade pública, se é muito bom em matéria financeira. Tem uma base muito boa em administração pública. E, uma semana antes do concurso, ia focar nas disciplinas específicas para chegar no dia que importa, que é o dia da prova, o mais bem preparado possível. E, graças a Deus, é tudo certo e estamos aqui. Deu super certo, né? Durante esse período anterior, enquanto você estava construindo a sua base, quais eram os seus métodos de estudo? Então, lia um PDF e grifava as partes mais importantes para depois ter ali um material de revisão, escrevia um resumo. Conta para a gente essa parte técnica do estudo em si. Então, inicialmente, eu montava um ciclo de estudos, conforme a disponibilidade. Eu sempre acilei em relação à disponibilidade. Inicialmente, eu conseguia chamar disponibilidade, então eu estava mais matéria por dia. Mas era uma hora por matéria. E sempre matérias com temas distintos. Então, uma disciplina jurídica, uma disciplina mais análise exata, português, uma disciplina mais lógica. Então, eu sempre tentava diferenciar para não cansar menos do cérebro. Quanto aos recursos que eu utilizava, eu sempre gostei bastante. E no começo do concurso, você não tem base. E essa é uma coisa importante, você saber se reconhecer onde você está. Saber mensurar o seu nível. E essa eu acho que foi uma parte que eu fui muito vitorioso nessa parte. Reconhecer que eu precisava de uma base boa em português. Reconhecer que eu não tinha uma base, apesar de uma base boa em exatas. Então, começar desde o artigo e desde equações básicas, matemáticas. Inicialmente, você vai na videoaula. Que é um conteúdo mais fácil de ser absorvido. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai estar à profundidade que você vai precisar em concursos mais complexos. Então, é uma transição bem natural. O número do tempo, conforme você for aprofundando, ir para o PDF. Então, uma parte, depois que eu conseguir uma base mais forte, conseguir migrar para o PDF, eu sempre procedo a baixar o PDF e efetuar os meus grifos para uma posterior revisão. Já cheguei a fazer material de revisão, escrevendo mais. Mas, eu vi que, se eu fosse fazer isso para cada matéria, eu nunca acabaria a matéria e isso não teria fim. Então, no final das contas, eu fiquei só nos grifos. Mas, eu tive a aula somente de temas que eu tinha alguma dificuldade. No transporte público, eu continuo a mesma estratégia de aproveitar o tempo. Ou ouvindo, ao longo do trajeto. Ou em disciplinas exatas, que são mais complexas. Eu gosto de ver os cálculos. Muito bom. Entendi. Falando um pouquinho agora de vida social, vai. Como que você fez durante esse período? Conciliava os estudos com vida social? Teve aquele perfil mais radical de cortar tudo? Enfim, como você lidou com isso? Acho que minha fase de concursão também teve fases. Teve ciclos, né? Como ciclo de estudo. Quando eu comecei a estudar, eu me fechei. Só estudava, faculdade, estudo, faculdade, estágio. Saia com a namorada. No final de semana. Mas, cortei boa parte do convívio social. Ia para uma venda de família por mês. Mas, admito que era bem extremista. Conforme o tempo foi passando, eu fui flexibilizando um pouco. Mas, em pós-digital, por exemplo. Eu evitava ao máximo sair. Comunicava se é importante ter uma conversa com a sua família. Que é algo para um bem maior. É algo que vocês querem conseguir no futuro. Certamente para render frutos para você, mas também para eles, né? Então, por isso que é legal contratualizar isso. Conversar. Ter essa conversa. Que o suporte é muito importante. E disso, eu não posso reclamar. Acho que o diferencial meu é o suporte familiar. Eu tenho um suporte familiar muito forte. Uma base familiar muito forte. E sempre tive apoio incondicional no projeto. Sabiam que eu estava investindo tempo. Estava me dedicando. E isso, um dia, levaria ao resultado. Isso é tão bom, né? Porque estudar para concurso já é muito difícil. Mesmo com suporte, assim, né? É algo que exige muita energia. E aí, quando tem gente que parece que puxa contra, fica mais difícil ainda. Então, que bom que você tem uma família que apoiou. Enfim, isso é muito importante. Bom, falando da prova em si agora. Ou um pouquinho antes dela, vai. Vamos pegar essa última semana, então, que você disse que focou na parte das disciplinas específicas. Da parte ambiental. Fazia muito exercício. Na véspera mesmo, no dia anterior. Decidiu descansar, não pegar no material. Estudou até o último minuto. Fez muito exercício. Simulado. Como é que foi isso? Eu sou da teoria que você tem que ler o conteúdo até botar o pé na prova. Então, até antes de entrar na sala, estava com o celular na mão. E na constituição, na parte de direito ambiental e meio ambiente. Então, o jogo só acaba quando eu entro na sala. Quanto à semana anterior, como eu bem ressaltei, eu dei uma atenção bem grande. Especialmente para as disciplinas que eu não tinha tido contato. Que é a parte específica. Que eram específicas desse concurso. E na semana final, fui mais focada em ler o bisulho estratégico. Em ler os resumos que eu tinha. Em ler os resumos ao final do PDF. Chegar ao máximo com um conteúdo bem fresco. Ler a legislação seca. E ter ao máximo conteúdo bem fresco na mente. Na última semana. Quanto à prova em si, ela foi uma prova do CESP. E eu tenho uma teoria particular em relação a como é que você realiza a prova do CESP. Que é a teoria das três passadas que eu digo. A primeira passada, que vai abranger mais ou menos em 30, 35% das questões. Você vai responder com uma boa convicção. Com certa certeza. Então, tem uma ótima chance de acertar. A segunda passada, que é quando você aprofundar um pouco mais. Tentar raciocinar um pouco mais. Fazer umas conexões. Você vai ter 35, 30% de acertar. Então, já foi mais de 65% da prova. A terceira passada, já são questões que são mais dúbias. Que cabem mais ou menos para a interpretação. Então, você tem uma chance maior de errar. Então, essas eu sempre prefiro deixar elas em branco, quando possível. E para essa prova, eu fui com a estratégia de deixar 10 questões em branco. Então, a partir do momento que eu vi que tinha um pouco mais do que eu poderia deixar. Tive que chutar algumas. Mas, a sorte favorece os preparados. Então, você já tem um conhecimento. Então, mesmo chutando, você tem aquele fim do corpo um santo. Que uma alternativa pode estar mais certa que a outra. Com certeza. Então, eu acho que isso contribui bastante também. Sim, não adianta montar uma estratégia de prova para as provas do CESP. Se você não está preparado. Na verdade, só vai funcionar se você estiver bem preparado. Leonardo, teve também a prova discursiva junto. E aí, como que você organizou? Preferiu deixar a discursiva para o final, para o começo, para o meio? Como é que foi isso? Foi uma discursiva de 30 linhas. Uma discursiva específica dos temas da matéria. Sim. E eu preferi fazê-la após a segunda passada. Eu já tinha visto a maior parte das questões. Tinha respondido na margem da prova. E o meu problema é só que eu tenho uma letra muito feia. Escrevo com o pé. Como eu sempre brinco. Então, eu escrevo bem devagar, bem desenhando. Para poder ter uma letra elegível. Não ser apenado por isso. Quanto à microestrutura. Então, eu deixo um tempo. Mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Para preencher diretamente a discursiva. Não faço rascunho. Escrevo diretamente na discursiva. Apenas antes faço uma tempestade de ideias. Escrevo alguns temas que eu acredito que sejam muito importantes. Contém cada aspecto. Mas já preencho diretamente a redação do cartão de resposta. Muito bom. Eu já vinha treinando principalmente para as provas que eu desejaria fazer no futuro. Que é o terceiro CGU. Então, esse conhecimento de estrutura básica da discursiva. Quando você tem ele. É basicamente aplicar o conhecimento. Perfeito. É isso. E aí você treinava fazer a discursiva durante a sua preparação. Como que você colocou essa preparação. O treino da discursiva durante os estudos. Então. Uma coisa interessante. Eu sempre procedo de panometrar meu tempo. Sabia em quanto tempo eu faria a discursiva. Eu sabia que poderia ter no máximo uma hora. Uma hora e meia para fazer a discursiva. Então, eu sempre colocava esse tempo limite para mim. E sempre tentando simular com temas anteriores. Fiz as redações anteriores do Ibama. Inclusive, a discursiva do último concurso foi bastante semelhante. Também foi um tema bem semelhante. Foi gestão por competências. Foi a mesma em 2013. Então, está a importância de fazer as discursivas antigas. Provas anteriores. Com certeza. Então, duas a três vezes por semana, fazer uma discursiva de 30 e uma de 50. Fazia voltado para a preparação, mas certamente contribuiu. Leonardo, apesar da sua excelente colocação e tal, você, olhando um pouquinho para trás na sua preparação, tem algum ponto que você acha que deveria ter sido diferente? Poderia ter sido melhor? Se você continuar estudando para uma próxima prova, um próximo concurso, você vai fazer diferente? O que é isso? Qual é esse ponto? Acho que no começo, um erro foi dar muita atenção às videoaulas. Havia disciplinas que eu poderia ter diretamente para o PDF, mas eu ia na videoaula antes. Então, isso poderia ter me poupado um tempo encurtado, um tempo de aprovação. Acho que outro pecado que já fui punido em outras provas foi a questão da discursiva. Então, realmente é muito importante treinar a discursiva duas, três vezes por semana para, no dia da prova, você conseguir desempenhar o melhor possível. Perfeito. Muito bom. E aí, aquela pergunta que todo concurseiro quer fazer é o seguinte, porque todo mundo tem aquele dia ruim, né, que acorda e fala, putz, hoje eu não estou afim. Nossa, eu não estou concentrado, não quero estudar e tal. Como que você fazia para superar esses dias ruins que todos nós temos? E se em algum desses dias, nesse momento, você pensou em desistir e falou, gente, o que eu inventei de estudar para concurso? Meu Deus, não quero mais. Enfim, como que foi isso? Não é nenhum discurso motivacional ou nada do tipo, mas desistir nunca foi uma opção. Eu sabia que com consistência e disciplina, eu chegaria em um bom desempenho e passaria em uma prova eventualmente. E estudar é um hábito. Então, da mesma forma que temos hábitos de acordar e pegar o celular, acordar e abrir redes sociais, a gente tem que tornar também um hábito de estudar. Independente se você teve um evento social, se você teve algum contratempo no dia, você tem que ir ao final do dia ou encontrar um horário que adeque à sua realidade e estudar. E algo que eu acho que me ajudou bastante nessa parte foi a atividade física. Porque eu gosto bastante da atividade física, sempre teve uma disciplina e é algo que faz parte do meu dia. Então, eu quis com que o estudo tivesse o mesmo nível de importância. Da mesma forma que eu sempre faço atividade física, eu também sempre tenho que estudar. E a atividade física também contribui para o desempenho de estudos. Depois de você estar longas horas, está saturado, está cansado. Você pratica a atividade física, está zerado para a outra parte. Então, a atividade física nessa fase de concurso não pode ser negligenciada. E você consegue aproveitar bastante desse estilo de vida com os estudos. Legal. Você, então, conseguia conciliar o trabalho, porque você trabalhou durante todo esse período, o estudo para concurso e a atividade física, é isso? É. É o nível de prioridades. É o que eu gosto. Muito bom. É excepcional, não. Estou adorando. É o que é o hobby do meu, né? Eu digo, tem disciplina. Nem todo dia eu estou animadão para praticar atividade física, mas é o que eu gosto. Então, não é uma obrigação. E a partir do momento que não é uma obrigação, é o que você faz com prazer, acontece naturalmente. É o seu momento até de descanso mesmo, né? E realmente faz muito bem para o rendimento depois, na hora do estudo. Não pode ser a sua prioridade, mas tem que fazer parte da sua vida. Conta pra gente. Planos futuros, né? Você, então, quer área de controle, TCU, né? Enfim. Quais são os próximos passos? O que você pretende fazer com essa aprovação do Ibama? Então, acho que o Ibama, ele deu uma sensação bastante de confiança, mas é que eu sou capaz de passar em grandes provas, como ela foi. Eu já tive uma aprovação anterior no Tribunal de Contos do DF, embora não tenha sido nas vagas, foi uma boa colocação. 18º na ampla concorrência em quinto lugar, nas cotas. Deu uma perspectiva bem legal de nomeação, que vai ocorrer em breve. Então, não vou assumir o Ibama, aproveita a vaga aí, e então vou eventualmente para o TCDF. E em maio vai acontecer a segunda fase do TCU, a prova discursiva. Então, vou estar fazendo a prova discursiva do TCU, espero ter um bom desempenho para chegar nas vagas. Então, vai se manter aí estudando para a discursiva do TCU. Muito bom. Para a gente finalizar, queria que você deixasse aí um recado para o pessoal que ainda está estudando, está aí na batalha, você tem toda a propriedade do mundo para falar sobre isso, sua colocação excepcional, enfim. O que você acha importante deixar de recado para esse pessoal que ainda está na luta? Acho que é importante ressaltar que a disciplina, que a consistência vence a perfeição. Estudar tem que se tornar um hábito, algo que você faz geralmente, mesmo dia de três, mesmo dia que você viu com o namorado, viu com a família. Estudar tem que ser um hábito. E é o estudo que vai ser capaz de te levar a um lugar muito positivo. Então, ao longo do tempo, você for estudando, 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 certamente, quem estuda com o método, buscando corrigir erros, buscando identificar falhas, avaliando o desempenho, passa, eventualmente, nas vagas e é nomeado e aprovado, respectivamente. Então, para quem estuda com o método, não desiste, estudar é termo, né? Aproveitando esse termo do direito civil, é o jeito futuro certo. É só não parar. Adorei conhecer um pouquinho aí da sua história. Parabéns pela determinação, pela disciplina. Que você tenha sucesso, né? Não vai assumir IBAMA, mas seja TCDF, seja TCU, que você atinja aí os seus próximos objetivos e seja feliz. Principalmente, né? A ideia é... A aprovação é importante, óbvio, mas a gente precisa ser feliz exercendo o nosso cargo público, que você se sinta realizado profissionalmente na torcida. Cadê, Silvana? Eu até concordo com essa frase de ser feliz, que o concurso não pode ser uma fase que te impeça de ser feliz. Você faz concursão, tem que se fazer parte da sua vida, mas não tem que ser a sua vida. Então, ao mesmo tempo, se você tem que estudar muito, de fato tem, mas você não pode deixar de ser feliz. A gente não tem que colocar um peso maior do que já é nessa fase, né? Porque tem gente que parece que é isso, parece que está vivendo um período de sombras. Mas a gente decidiu isso, escolheu estudar para concurso, a gente tem que deixar o mais leve possível, concordo plenamente. Muito bom, obrigada e bora comemorar aqui em São Paulo, né? A aprovação merecido. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conferir outras entrevistas com os nossos alunos aprovados, é só dar uma olhadinha aqui no YouTube do Estratégia, tem um montão de aprovado de vários concursos. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!